Olá, pessoal! Aqui é o Professor Baroni. Olha, eu fiz aí uma bateria de verdadeiro ou falso. Vale vocês conferirem. O pessoal da Suno fez uma edição bem bacana. Então, vale conferir muita informação legal no verdadeiro ou falso. Lembre-se, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo e tem todo o material disponível aqui que a Suno preparou com muito carinho para vocês. Então, valeu! Vamos lá! Verdadeiro ou falso, fundos imobiliários. Ter uma carteira 100% em bons fundos é arriscado? Bom, eu acho que antes de mais nada a gente tem que lembrar sobre aquilo que eu sempre falo com vocês, sobre círculo de competências. Você tem que investir naquilo que você domina. Então, você ter 100% em alguma coisa pode ser muito ou pouco arriscado a depender do seu conhecimento. Também não adianta nada você ter 100% diversificado, pulverizado, sem ter conhecimento nenhum. Então, o importante é conhecer naquilo que você investe. Ver oportunidades em fundos de CRI no momento? Sim, verdadeiro. Eu acho que os fundos de CRIs continuam sendo boas oportunidades de investimento, mesmo com essas quedas nas cotações, mas aqui eu quero fazer uma observação. Num passado recente, os fundos high yield tinham um spread muito grande em relação aos fundos high grade, ou seja, aqueles de mais risco, mais retorno, tinham uma vantagem muito grande frente àqueles fundos de menor risco e de menor retorno. Por quê? Porque a taxa Selic, a inflação, ao longo dos últimos 12 meses, ela ficou muito baixa. Porém, depois ela começou a crescer e aí sim, hoje nós temos um spread bem menor. Ou seja, hoje os fundos recebíveis de melhor qualidade de crédito, eles têm aí uma diferença para aqueles outros mais arriscados relativamente menor. Então, na minha visão, sim, continua sendo uma oportunidade, porém, hoje eu acho que o ângulo de análise deve ser mais para aqueles fundos mais conhecidos como high grade, ou seja, aqueles com melhor qualidade de crédito. XPLG está de graça, muito cuidado. Às vezes um desconto patrimonial pode parecer interessante, mas muito cuidado com esse termo de graça. Eu acho que, sim, hoje nós temos boas oportunidades de investimentos, inclusive em XPLG, mas cuidado, não é de graça como pode parecer. Eu acho que todo investimento tem seus riscos, todo investimento faz parte de um contexto. O Brasil passa por algumas dificuldades macroeconômicas, embora os fundamentos do fundo estão aí preservados, conforme, inclusive, eu fiz uma live rápida com o gestor do fundo. Então, eu acho que, assim como o XPLG, outros fundos imobiliários têm as suas oportunidades, as suas vantagens, mas muita calma, continuando seguindo os aportes gradualmente para que você não corra o risco de depois se arrepender de fazer um aporte muito volumoso e as cotações continuarem caindo. É um mercado de renda variável, pode subir, pode cair, então siga seu plano original, que é fazer aportes recorrentes para que você possa buscar uma aposentadoria mais tranquila. Os FIS caíram muito porque a maioria dos investidores são pessoas físicas. Eu tinha esse entendimento, mas, na verdade, é o contrário. Então, essa afirmação é falsa. Inclusive, nós batemos um papo com o pessoal da mesa da XP, o pessoal da Suno pode até colocar aqui o link dessa live que eu fiz, que foi muito interessante, onde eles mostraram que exatamente ao contrário, quem tem mais feito vendas são os investidores institucionais. Só aqueles fundos de investimentos que compram cotas de fundos imobiliários e, de repente, começam a ter resgate e são obrigados a vender essas cotações a qualquer preço. E se você olha também o boletim recente da B3, vai notar que há um crescimento de investidores, pessoas físicas. A gente vem crescendo aí, claro, que num ritmo mais lento, numa marcha mais lenta, mas estamos crescendo, sim, mesmo em crise. Então, mostra que as pessoas físicas estão mais educadas e mais dispostas a tomarem risco em fundo imobiliário. É verdade que investir em fundo de papel é tão arriscado assim? De novo, é verdadeiro desde que você não conheça o que você está fazendo. É verdadeiro desde que você monte uma carteira muito guiada pelo yield alto. Então, acho que o mais importante nessa pergunta sua é saber que você precisa investir naquilo que você tem um conhecimento mínimo. leia o relatório gerencial, veja um vídeo com o gestor, entenda um pouco a mecânica dessas operações e, se puder, faça um estudo mais próximo do termo de securitização que é aquele documento que origina a operação do CRI. Mas, espera aí, espera aí, espera aí. Antes da gente continuar, eu quero destacar para vocês que se você está precisando controlar os seus investimentos, nós temos uma panela aqui muito interessante que você pode baixar gratuitamente. Basta clicar aqui na descrição do vídeo. Tem o que diversificar em todos os setores de FIIs? Bom, eu diria que isso é falso, tá bom? Por quê? Eu acho que hoje o mercado basicamente é formado por fundos de recebíveis, que são os de CRIs, lajes corporativas, logística, shopping centers e renda urbana. Então, se você tiver pelo menos esses cinco setores, você vai estar coberto com praticamente 80%, 85% do mercado. Então, ter outros setores é só mesmo se realmente você quiser ou achar que vale a pena dentro de uma determinada subestratégia de investimentos. À medida que o nosso mercado crescer mais e abrir mais verticais e outras classes também crescerem, como residenciais, desenvolvimento, hotéis, hospitais, pode ser que nós tenhamos aí mais possibilidades de diversificação. O ponto de atenção que eu quero destacar aqui para vocês é que não há tantas opções de investimentos em outros setores, a não ser esses cinco primeiros que eu citei para vocês no começo aqui. Tá bom? O IFIX pode dobrar em quatro anos? Bom, é verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Parece confuso, mas por que eu digo isso? Porque eu não tenho essa resposta. Eu acho que é possível que nós tenhamos aí bons retornos pelos próximos quatro anos, embora eu acho que dobrar é uma palavra um pouco pesada. Mas sim, eu acho que olhando para quatro anos, a gente vai ter deixado para trás já a questão da eleição, alguns riscos aí talvez já estão mais controlados, riscos fiscais, riscos políticos, riscos econômicos. Então, eu estou otimista que pelos próximos quatro anos nós tenhamos bons rendimentos para o IFIX. Mas dobrar é uma palavra um pouco pesada. Mas quero destacar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, mesmo que nós tivéssemos tido aí um excelente retorno do IFIX ao longo de dez anos, nós ganhamos do CDI, nós ganhamos a identificação IPCA, IGP-N, do próprio Ibovespa, mas isso não quer dizer que a gente vai continuar nesse ritmo. Estou otimista, mas lembre-se que é renda variável. Valorização abaixo da inflação é normal? Verdadeiro. Por quê? Porque quando você faz uma reavaliação patrimonial, você não olha só o contexto da inflação, você vê também a taxa de desconto, você vê também o impacto dos contratos, das revisionais, das revisões de aluguel, das correções de aluguel dentro do portfólio do fundo. Então, há outras variáveis. Então, como eu sempre costumo dizer, a correção da inflação não chega na cota, no valor patrimonial, nos rendimentos, de uma maneira assim tão linear, tão imediata, quanto nós gostaríamos que fosse. Talvez, daqui a alguns anos, quando nós tivermos uma indústria muito grande, muito madura, o portfólio dos fundos imobiliários serão tão robustos que nós tenhamos a capacidade de fazer uma gestão ativa de verdade, comprando e vendendo imóveis várias vezes ao longo de um ano, para que nós possamos acompanhar a inflação, tanto com rendimentos mensais recorrentes, quanto com eventos extraordinários, que faz com que a inflação saia ali do patrimonial e vá para dentro do bolso do cotista, tá bom? Nós precisamos de musculatura na nossa indústria para que essa premissa se torne mais próxima daquilo que nós gostaríamos que fosse, que é ter mais linearidade entre inflação e fundos imobiliários. Contratos atípicos, em geral, são mais vantajosos do que os contratos típicos. Essa informação, ela é falsa. E eu vou dizer por quê. Os contratos atípicos, eles são mais vantajosos quando feitos da maneira correta, quando acertados com o locatário dentro de um preço correto. Nem sempre o fato de ser um contrato atípico é bom. Nós já vimos casos de contratos atípicos que, quando estavam vencendo ou perto de vencer, tiveram renegociações que, inclusive, geraram vários impactos na distribuição final para o investidor. Então, nós temos que ter muito discernimento que um aluguel negociado a padrão de mercado, a valores de mercado, a contexto de mercado, esse sim é o que mais protege o bolso do cotista. Quando um contrato é feito com aquele perfil, com aquele jeito de crédito misturado com a operação imobiliária, isso normalmente, essa conta normalmente chega lá no final do ciclo. O que eu mais gosto é quando os aluguéis são acertados em nível de mercado. Tudo bem, podem ser atípicos para dar mais segurança ao processo, mas eles têm que ser negociados no padrão e no patamar de mercado para que não gere um desarranjo muito grande ao cotista, ao fundo, ao contrato dentro do ciclo final do seu vencimento. Quando se investe em FOFs, fundos de fundos, pagam duas taxas? De fato, sim. A não ser casos quando você tem um fundo que ele investe em um outro fundo da gestora e aí, sim, há um rebate internamente para o fundo. Mas, via de regra, um FOF, quando ele compra outros fundos de outras gestoras, você está pagando a taxa de administração lá, gestão lá e também do fundo. Por isso que a gente insiste tanto na tese de que o FOF tem que ter uma capacidade de geração de valor muito intensa para justamente compensar essa dupla, essa bitachação de taxas de administração, gestão e, enfim, escrituração. Então, acho que isso é muito importante esse tema ser levantado. Então, é verdadeiro e por isso que se exige tanto do gestor de FOF para que ele entregue alfa, entregue resultado acima da média para compensar essa bitachação. E aí, pessoal, gostaram? Legal, né? Muito aprendizado, muita coisa legal para vocês. Ó, e fiquem sempre de olho nas redes sociais que a gente sempre abre um box lá de VOF para que vocês possam mandar dúvida e a gente responde aqui para vocês. Então, mais uma vez, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e acessem todo o material disponível que a Suno preparou aqui para vocês. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho